Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gore, ok? Hoje dia 26 de agosto, estamos chegando no final do mês de agosto e estamos chegando também no final desse ponto onde nós, fazer que nem o da Atena, foi da tela, é, nesse ponto onde nós chegaremos ao final do mês de agosto, que em agosto nós estamos fazendo um vídeo por dia falando das coisas que acontecem no dia, às vezes uma informação ou outra fica para trás, mas assim, a intenção é dizer algumas das coisas, que é aquilo que é notório, que todo mundo sabe, muitas vezes não tem tanta importância, mas a gente chega aqui para trazer para vocês todas as coisas legais que acontecem nos dias de agosto e depois a gente escolhe mais para frente um outro mês e faz o mesmo procedimento, ok? Então é o seguinte, a gente vai para a nossa vinheta, se você está gostando desse tipo de vídeo que estamos fazendo em agosto, já deixa o seu like aqui no nosso vídeo e depois da vinheta a gente volta com as informações do dia 26 de agosto aqui no canal do Dr. Gore, ok? Ok? Ok! Estamos de volta aqui no canal do Gore, eu sou o Dr. Gore, muito prazer, PhD em coisas coisadas, então estamos trazendo para vocês as coisas que acontecem no dia 26 de agosto, a começar pelo dia ser o duzentésimo trigésimo oitavo dia, dia de número 238 no calendário gregoriano. Vocês sabem desse negócio gregoriano, bissexto e tudo mais, faltam 127 dias para acabar o ano e hoje nós estamos trazendo uma informação nova que você precisa saber, você precisa saber que o dólar hoje custa R$ 5,61, você precisa saber que o euro está R$ 6,64, no dia que nós estamos gravando nesse vídeo a cotação, é a cotação que fala? A cotação, a cotação está nesses valores, dólar R$ 5,61 e euro R$ 6,64. Hoje é o dia internacional da igualdade feminina e hoje também é aniversário do nosso querido Dão lá do Mercadinho do Dão, então parabéns Dão, muito obrigado pela sua presença, está constante aqui no nosso canal e ele pediu, ele que pediu para a gente falar do dólar porque quando ele vai vender as coisas lá no Mercadinho ele precisa saber como é que está a cotação para ele fazer avaliação das coisas que ele vende lá no Mercadinho dele, está certo? Hoje é dia aniversariantes famosos de hoje, alguns já foram para o Beleléu, alguns não, acho que todos de hoje que eu vou falar já foram para o Beleléu. O químico francês Antoine Lavoisier, ele é considerado o criador da química moderna e também, o que ele fez mesmo? Ele criou, é ele que criou? Não, não foi ele não, não foi ele não, deixa quieto. O Lavoisier nasceu em 1743 e foi para o Beleléu em 1794, cientista polonês naturalizado americano Albert Sabin, criador da vacina oral para a poliomielite, esse que eu ia falar, eu ia falar errado, mas está certo, é esse daí, eu lembrei aqui agora. Esse daí já nasceu em 1906, uns caras quebrados, se estivesse vivo, isso daí é tudo bagaçado e morreu em 1993 e ele foi para o Beleléu. Hoje também seria aniversário da Madre Teresa de Calcutá, uma religiosa albanesa que foi prêmio Nobel em 1979, ela que nasceu em 1910, juntamente com o Esporte Clube Noroeste e foi para o Beleléu em 1997. E o cantor Dori Caymmi, o ator Macaulay Culkin e a cantora Thalia, a Maria do Bairro. E os caras falando aí do Macaulay Culkin, que ele está baleado, que ele está não sei o que, é mentira, viu? Tem umas fotos dele chutado, coisado, mas ele não está tão chutadão assim não, viu? Poderia estar melhor? Claro, poderia, se não tivesse todo o problema da família, mas ele não está tão chutado assim que nem o pessoal fala, não. Tá certo? Na religião, hoje é dia do São Zeferino. Eu tenho um parente, que eu não conheci, mas eu sabia que o meu padrinho contava a história dele e ele chamava Zeferino. É, Zeferino. Tem uns povos antigos lá da minha família, lá para o lado de Minas, lá, que tem os nomes que eu vou falar a verdade para vocês, mas tudo bem. Dia de Santa Micaela do Santíssimo Sacramento. Ela também é dia da Santa Micaela hoje. Alguns acontecimentos, depois da gente entrar no mote final do nosso coisa, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta do meu canal, deixe o seu like, se inscreve aí no nosso canal para você receber os vídeos futuros. E se você não gostou, se inscreve, porque aí o YouTube vai falar assim, ó, tem vídeo novo no Gora, aí você sabe que tem vídeo novo, você não vai aparecer aqui e não vai trombar comigo. Tá certo? Ok, ok, ok? Então, hoje também, acontecimentos marcantes do dia 26, Revolução Francesa, votada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789, eleito o Papa Cardeal Albino Lutiani, adotando o nome de João Paulo I em 1978. Ele foi o 264º Papa da Igreja Católica. E hoje é um dia muito interessante porque hoje é o Dia Nacional da Igualdade Feminina Internacional, Dia Internacional da Igualdade Feminina. Essa data é lembrada em vários países, várias partes do mundo, porque o dia foi celebrado inicialmente nos Estados Unidos. Representa um marco histórico na luta das mulheres pelo sufragio feminino. Eu não sei porque os caras põem essa palavra sufragio, eu pesquisei lá, mas eu não vou explicar aqui não, depois eu pesquisei. Vou deixar na descrição aqui o que significa sufragio, depois você lê aí na descrição, tá certo? Por direitos civis, por representatividade política e por igualdade. A data é importante, oportunidade para sensibilizar a sociedade quanto à eliminação das desigualdades existentes entre homens e mulheres. Não tinha que ter isso. Se tivesse que ter uma coisa, as mulheres tinham que estar mais altas, eu acho. Porque as mulheres têm neném, elas têm mais poder, elas têm mais... Eu acho que, coisa da humanidade, eu acho que as mulheres são mais poderosas do que os homens, que as mulheres aguentam mais coisas do que os homens, é verdade. É verdade. E as mulheres são mais legais, as mulheres são mais bonitas, as mulheres são mais apaixonantes. Eu gosto das mulheres gordinhas também, as gordinhas são mais fofinhas, eu também acho isso muito legal. Sem querer coisar aqui, tá? Mas eu acho que as mulheres tinham que ser... Não tem tipo cadeia alimentar no negócio animal? Então a mulher tinha que ser... Na cadeia alimentar, a mulher tinha que ser o leão. No Brasil, como resultado da mobilização pelo sufragio e pelos direitos das mulheres, mulheres, foi fundada a Federação Brasileira do Progresso Feminino, FBPF, em 1922. As brasileiras tiveram direito a voto, 10 anos depois, em 1932. Acho que os caras foram empurrando com a barriga. Não, deixa as mulheres votar, não. Por que as mulheres vão votar, não sei o quê. As mulheres só ficam lavando louça, só ficam lavando roupa, passando, cuidando das molecadinhas. Quem vê, pensa que é um serviço fácil, né? Não é fácil, não. Então, mulheres, parabéns para vocês por essa conquista que vocês tiveram. Em 1932, quando foi aprovado o novo Código Eleitoral garantindo o sufragio feminino. Sufragio é o direito de poder fazer as coisas, votar e ter as coisas, tá? É isso daí. Mas vai estar escrito aí embaixo. Se eu não expliquei direito, vocês vão ficar sabendo o que significa o nosso querido sufragio. Muito obrigado você que ficou até aqui. Eu vou deixar o vídeo de ontem aqui. Eu vou deixar um outro vídeo aqui. E depois a gente se fala em mais vídeos aqui no canal do Gore. Ok? Quando acabar o mês de agosto, que o nosso canal voltar ao normal, eu vou postar vídeos toda terça e sexta. Terça e sexta? Espera aí. Terça, quarta, quinta... É, terça e sexta. Toda terça e sexta, ou às 11 da manhã, ou às 20 horas. A gente ainda vai definir. Antes no canal a gente postava sempre às 20, mas agora a gente vai mudar. Ok? 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 Muito obrigado pela sua presença. Fiquem com Deus. E até amanhã, quando estaremos de volta para o dia 27 de agosto. E até amanhã, quando estaremos de volta para o dia 27 de agosto.